Simbolismo, medo, perseguição e misoginia Men, Faces do Medo é talvez o melhor filme de terror psicológico e suspense do ano A produtora A24 sempre apresenta filmes desse gênero e sempre dão o que falar Alex Garland dirige com maestria o longa de 2022 Que pode figurar na lista dos indicados ao Oscar 2023 Apesar de se tratar de um gênero ainda muito esnobado pela academia Buscando refúgio e consolo após uma tragédia pessoal Harper, interpretada por Jaycee Buckley Que se consolidou em filmes desse gênero Lembrando o poderoso Estou Pensando em Acabar Com Tudo E o sucesso A Filha Perdida Harper, traumatizada, decide fugir de Londres e ir sozinha para o Retiro No meio de um belo campo inglês Se esconder em uma mansão isolada no interior Mas a cura como a mudança leva tempo E assombrada por memórias dolorosas e culpa insuportável Harper anseia por redenção No entanto, uma breve exploração das exuberantes paisagens locais Revela acontecimentos estranhos À medida que encontros desconfortáveis Frustram os planos ambiciosos de Harper De se recuperar Como resultado, a dor irremediável se transforma Em uma sinistra corrente de mal-estar E logo o medo toma conta Agora não há onde se esconder Algo ou alguém se encontra à espreita na floresta ao redor E parece estar perseguindo-a O que começa como apenas uma ansiedade inicial Se torna um pesadelo habitado por suas memórias e medos mais sombrios O ator britânico, Rory Keener Faz vários papéis no filme Estando maravilhosamente bem em todos O filme traz Keener em todos os seus personagens Perseguindo a jovem Harper Que quando chega Já vê um homem que não a chama pelo nome de solteiro E sim o de casado Sempre colocando ela na posição de submissão ao homem E todos os personagens, até o padre A culpam por algo que ela não teve culpa nenhuma O filme cerca a Harper De relacionamentos abusivos E ela percebe Que não são só homens que a persegue E sim o patriarcado todo O filme é sutil em simbolismos Mostrando o quanto o homem é tóxico De diversas maneiras diferentes Dando a entender que cada homem no filme Representa uma personalidade De seu ex-marido tóxico O filme vai virar um horror corporal Pesado no fim Haja estômago para ver as últimas cenas E esse horror corporal Traz uma cena totalmente copiada Do grande mestre do terror e horror Takashi Miki Que fez essa cena em seu filme Gozu Que é uma obra-prima Um filme com referências incríveis Não poderia deixar de ser um filme incrível O suspense te deixa tenso E procurando uma forma de ajudar Harper Que na trama não tem um minuto de descanso sequer Assim como é na sociedade Com o homem predador Que suga tudo o que a mulher tem E aí E aí Obrigado.